O artista plástico paraibano Luiz Barroso começou a carreira em Campina Grande fazendo desenhos e pinturas em tela. Para aprimorar as técnicas, ele foi morar na França, onde passou cerca de 10 anos fazendo cursos. Durante o tempo que passou na França, o artista plástico desenvolveu trabalhos com crianças carentes da cidade de Marsella. No projeto, centenas de crianças foram beneficiadas através da arte. A atividade em si é de fazer essas crianças trabalharem com a pintura dentro da liberdade de expressão. Então a gente vem num bairro, se instala numa praça com água, com pequenas bacias, com pintura, com pincel, com folha e com pranchas para as crianças colocarem as folhas de papel sobre elas para trabalharem. E essas crianças, elas pintam à vontade, quantas vezes elas querem, se elas vêm, elas repetem. De volta à Campina Grande, ele montou a exposição Caminho das Pedras. Desde 2004, ele trabalha no projeto que foi inspirado nas pedras da cidade de Ingá, que chamaram a atenção do artista. É a configuração formal da pedra que eu utilizo para o trabalho. Não é mais o que tinha escrito o que é escrito, é a pedra em si mesmo que é o elemento plástico do meu trabalho. Para montar o cenário com pedras, o artista usou o material reciclado como papel, pó de madeira e folhas secas. O material utilizado possibilitou o artista brincar com as dimensões do objeto pedra. Na exposição, ele tentou dar leveza às pedras que geralmente têm um aspecto pesado. O peso e a leveza ao mesmo tempo. O peso e a leveza, dentro então, são a dialética, essa história da dialética. O peso e a leveza, então daí se reportam a vida e a morte, o céu e a terra, todos opostos, amor e ódio.